Oito coisas que se eu soubesse sobre os homens mais cedo, eu teria evitado muito sofrimento. Mas como eu não pude evitar o meu, eu vou evitar o teu através desse vídeo. Outra coisa, eu tenho uma surpresa pra contar pra vocês no final desse vídeo, então assiste até o final. Primeiro, não faça mais pelo seu ficante achando que ele vai te retribuir isso. Quando você faz mais por um homem, no estágio onde vocês ainda estão se conhecendo, ficando, pra ver se isso evolui pra um namoro, Quando você faz incansavelmente pro homem, ele não pensa, nossa, essa mulher é diferente. Nossa, olha como ela é amorosa, olha como ela é doce, olha como ela é legal. Não. Eles pensam que eles que são os bambambãs, eles pensam que eles que são, nossa, ela tá fazendo isso pra mim, então eu sou muito bom. Então quando você vai atrás, chama pra sair, apresenta pros familiares, você que sempre vai até ele, dá presente, ele não pensa, meu Deus, essa mulher aqui é de valor, viu? Essa mulher é diferenciada. Eles não pensam isso. E sim, nossa, ela deve tá caidinha por mim, viu? Pra tá fazendo tudo isso daqui, hum, deve tá na minha mão já. Eles pensam que se você está fazendo tudo isso por ele, é porque ele merece que você faça isso por ele. Porque os homens só colocam valor, tempo e dinheiro em algo que custa muito pra eles, que é muito valoroso, que é muito importante. Algo único, algo exclusivo. Então quando você coloca toda a sua atenção, invés de seu tempo, amor, dinheiro, dedicação, apenas nele, ele pensa que ele é o centro do seu mundo, ele pensa que ele é o fodão, que ele é o importante, que ele é o homão. E lembrando, isso não vale pra quando você já está dentro de um relacionamento amoroso. Quando você está dentro de um relacionamento amoroso, você tem que sim fazer pelo seu parceiro, e ele também tem que fazer pra você também. O nome disso é reciprocidade, e dentro de um namoro, dentro de um casamento, isso precisa existir. Se você quer saber de fato como que o homem se apaixona por uma mulher, vai no meu Instagram e me segue lá, arroba Dandar Underline Maia, porque lá eu sempre posto sobre relacionamentos, sobre como o homem se apaixona, como a mulher se apaixona. Mas essa daqui não é uma boa tática. Segundo fato sobre os homens. O homem não vê valor em você baseado em quanto você faz por ele, e sim em quanto você faz por você. Muitas mulheres pensam que vão conquistar o homem fazendo tudo pra ele. Resolvendo todos os problemas dele, sendo prestativas, estando lá ao lado dele o tempo inteiro, dando suporte, chamando ele pra sair, dando presentes, mimando ele inteiro, resolvendo todos os problemas da vida dele. Mas não. Na verdade, isso faz com que o homem se afaste de você. Porque você começa a ser mãe dele, não uma possível parceira. Se lembram que eu falei, no último tópico, que os homens, eles veem valor em algo que eles investem em dinheiro, tempo e energia, hein? A mesma coisa vale pra cá. Gaste o seu tempo, energia e dinheiro em você. Então não deixe de estar com as suas amigas pra estar com ele. Se você já marcou alguma coisa com as suas amigas, e ele quis marcar alguma coisa nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, não deixe de estar com as suas amigas pra estar com ele. Ele chamou por último. Seria o contrário. Se ele tivesse chamado primeiro, ok. Se ele te chamou primeiro, vá primeiro, porque você se comprometeu. Não deixe de fazer uma viagem bacana no final de semana, passar uma semana fora, porque você pensa, poxa, mas eu vou sentir saudade, poxa, mas e o fulano? Quando o homem, ele percebe que você valoriza a sua vida, valoriza os seus hábitos, que você é uma mulher ocupada, uma mulher que tem compromissos, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher bem posicionada, uma mulher que tem amizades boas, frequenta lugares interessantes, tem hobbies interessantes, uma mulher que cuida da sua própria vida, uma mulher que ama a sua própria vida, ele valoriza você. O homem não vê valor em uma mulher que larga tudo da vida dela para estar com ele. Ele vê desespero. Terceiro ponto, se ele falou que ele não quer namorar, é porque ele não quer namorar. Não pense que você é a mulher maravilha, a salvadora pátria, a mulher que não, nenhuma mulher conseguiu namorar com ele, mas eu vou conseguir. Quando você tem a necessidade de provar para si mesmo e para o outro que você consegue fazer com que o outro mude de opinião, que você consegue fazer com que o outro queira namorar com você, é baixa autoestima, porque você tem necessidade de aprovação. Você quer provar para si mesmo e para os outros que não. Você consegue, você sabe, você vai lá e faz. E isso é baixa autoestima. Se ele diz uma dessas coisas que ele não quer namorar com você, não é que eu não estou pronto para um relacionamento agora. Ai, eu estou muito traumatizado ainda dos meus ex-relacionamentos. Vamos com calma? Ah, que isso? Namora é só um rótulo. Vamos ficando? E aí a gente vê no que dá. Se um homem fala uma coisa dessas para você, meu amor, você pode tratar ele que nem um rei. Você pode fazer as melhores e mais loucas acrobacias na cama. Esse homem não vai querer namorar com você. E pode ter certeza que mesmo que ele mude de ideia, você não vai se sentir desejada por um homem que não queria namorar com você e só namorou porque você convenceu ele disso. Quarto fato sobre os homens. Se um homem te mostra quem ele é, acredite. Se você está conhecendo um homem ou até mesmo namorando com ele, e ele já te mostrou por A mais B que não é um homem ideal para você, que não é um homem que tem os mesmos princípios e valores que os seus, acredite nele. Acredite que ele não tem os mesmos princípios e valores. Acredite que ele não é o homem ideal para você. Pare de inventar desculpinhas para si mesma. Então, se ele te xinga ou grita com você ou fica sem falar com você por conta de birra e briguinhas bestas, se ele curte fotos de mulheres de biquíni ou consome conteúdos mais 18, se alguém te ofende e ele fica passivo e não tem coragem nem de te defender dessa pessoa, se ele é viciado em videogame e fica o dia inteiro na frente de uma tela de um computador que nem um zumbi e ignora todas as obrigações dele, se você quer ter filhos e ele não, acredite, ele é esse homem. Ele não vai mudar. Eu sempre falo para vocês, não namore um homem pela expectativa de quem você gostaria que ele fosse. Namore a realidade de quem ele é hoje. Não espere um dia acordar e perceber que magicamente esse homem mudou, porque isso não vai acontecer. Não queira ter a síndrome de mulher maravilha que salva os homens, que muda ele completamente. Isso é baixa autoestima. Pensa comigo, não é muito melhor ficar 3 anos solteira em busca de um homem que tenha os mesmos princípios e valores que os seus, do que passar 3 anos namorando com um homem, tentando mudar ele, não conseguir e terminar. E depois ter que passar mais 3 anos solteiras para encontrar um cara decente. Na primeira situação, você gastou apenas 3 anos da sua vida. Na segunda, você gastou 6. Quinta coisa, escolha o homem. Não deixe que ele te escolha. O que eu mais vejo hoje em dia são mulheres extremamente preocupadas se os homens pelas quais elas estão conhecendo vão gostar delas, vão aprovar elas. Ai, será que ele quer namorar comigo? Será que ele me acha interessante? Será que ele gosta de mim de verdade? Mas e se ele não me achar tão legal assim nos primeiros encontros? E se ele enjoar de mim? E se eu der limite e ele não gostar? Não é o homem que te escolhe, é você que escolhe o homem que você quer se relacionar. Ao invés de você perder seu tempo pensando no que ele vai achar de você, invista o seu tempo pensando no que você vai achar dele. Estou indo para um encontro com ele. Será que ele vai ter os mesmos princípios e valores que os meus? O que será que eu vou achar dele? Será que eu vou gostar dele? Como que vai ser o nosso primeiro encontro? Vou dar um limite mínimo e vou ver como ele reage. Porque assim eu vou saber como que ele vai agir no namoro. Ao invés de ficar paranoica pensando no que ele acha de você, no que ele está pensando de você, se ele vai te pedir namoro, se ele gosta de você, se ele vai enjoar de você, invista o seu tempo pensando em quem ele é. Pensando nas características, nos princípios, nos valores, nos defeitos, se o que ele quer se encaixa com o que você quer. Invista tempo nisso, porque acaba que você entra em relacionamentos, não porque você escolheu, mas porque você estava tão carente o suficiente e tão cega, ao ponto de não conseguir tomar uma decisão tão importante como escolher o seu parceiro de vida. Porque essa é uma das decisões mais importantes que uma mulher pode fazer na sua vida. Aí acaba que você namora um tempo ali, termina e pensa, poxa, não era o que eu queria, porque você não soube avaliar isso. Você ficou mais preocupada pensando no que ele vai pensar no que ele quer, do que pensando no que você quer, no que você precisa e no que você busca dentro de um relacionamento. Sexto, essa é óbvia, mas não custa lembrar, ficar sério não é namoro. E se um homem te propõe isso, é porque ele não quer você. Quantas vezes você já não ouviu de um homem? Vamos ficando sério? E aí a gente vê no que dá. Mas se a gente for parar para pensar, o que é o ficar sério? É fazer literalmente tudo do que duas pessoas que namoram fazem, só que sem assumir o compromisso e a responsabilidade de um namoro e de um relacionamento sério. Um homem que te propõe isso ou está em dúvida entre você e uma outra mulher, ou você é apenas conveniente para ele. Você não é tão importante, tão cativante ao ponto dele assumir um relacionamento com você, mas você não é tão descartável ao ponto dele parar de ficar contigo. Então é como se você fosse um café com leite para ele, sabe? Logo, você é conveniente. É sério que você quer ser apenas conveniente e não ser o centro da vida de um homem? E não ser uma das coisas mais importantes que ele tem? Por favor, né? Sétimo fato sobre os homens. Na cabeça dos homens existem duas caixas. A primeira caixa é Hum, gatinha. Daria uns pegas nessa daqui. E a segunda é Essa daí é para casar. E todas as mulheres que ele conversa, que ele flerta, que ele fica, que ele vê, ele coloca nessas duas caixinhas. Ou na ficaria, daria uns beijos, seria legal ali para eu me divertir um pouquinho. Ou não, essa daqui é para casar. Não posso brincar com essa daqui, porque essa é realmente para casar, para investir em um relacionamento sério. E o homem, ao te ver e ao te conhecer, te coloca em uma dessas duas caixinhas baseado em três coisas. Primeiro, a sua vestimenta. Convenhamos, um homem de valor é muito criterioso para escolher a mulher da sua vida. Assim como uma mulher de valor é muito criteriosa para escolher o homem da sua vida. E pode ter certeza que um homem não vai escolher como futura mãe dos seus filhos de uma mulher que anda semi-nua na rua e posta fotos extremamente apelativas nas suas redes sociais. Eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui nos cards, de como que é o Instagram de uma mulher de valor. Nesse vídeo, eu te ensino a como atrair bons pretendentes para você através das suas redes sociais e como se posicionar nela também. Dois, seu comportamento nos lugares. A forma como você se porta, se comunica, se posiciona. Eu também tenho um vídeo te ensinando a como ter uma comunicação e uma postura mais elegante ao se comunicar com outras pessoas. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima também. E por último, as suas amizades. Sim, o homem percebe as suas amizades. É como se você fosse esse morango aqui. Quando tem um morango mofado e ele está no meio dos outros, aos pouquinhos, os outros morangos começam a mofar também. Não tem como duas pessoas que têm princípios e valores totalmente diferentes serem amigas umas das outras. Eu sempre costumo dizer que amigos são aqueles que odeiam as mesmas coisas e que amam as mesmas coisas. Não tem como uma pessoa obesa que não quer sair da obesidade ser melhor amiga de um bodybuilder. Não tem como uma mulher vulgar que vive na luxúria ser melhor amiga de uma mulher modesta que vive a castidade. É incongruente. Você pode até ter uma amizade, mas vai ser superficial. Então sim, o homem observa as suas amizades. Porque por mais que você não seja como essa sua amiga ou o seu grupo de amigas, ele vai olhar por um todo. Ele pensa, poxa, se as amigas dela agem assim, ela também vai agir. E na verdade, nessa questão, eu até estou do lado dos homens porque eu acredito que é muito prudente eles separarem nessas duas caixinhas. Não que eu acho isso certo. Até porque, como vocês podem ver, sou uma mulher cristã católica. Eu não concordo com isso de ficar. Eu acredito que um homem tem que se guardar, uma mulher tem que se guardar, não ficar com todo mundo por aí e procurar uma pessoa que tenha os seus mesmos princípios e valores e ser um relacionamento sério focado em casamento. Porém, eu não crio conteúdo apenas para as mulheres cristãs. Então eu falo de um modo geral. Se as mulheres soubessem dividir quais são os homens que não prestam, homens que não valem para um relacionamento sério, vocês nem estariam aqui. Porque você saberia muito bem ter estabelecido qual que é o homem ideal para ter um relacionamento sério, para casar, para construir uma família e qual que é o homem que não vale a pena. E nesse ponto, os homens sabem dividir. E oitava e última dica e lembra, no final do vídeo eu vou te dar uma novidade. Então, fica até o final. E se tu tá gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo de ensinar como seu homem é mais sábia, como lidar melhor com as suas relações, como ser mais virtuosa e feminina também. E oitavo fato sobre os homens é que os homens e as mulheres são diferentes. Se até os nossos órgãos genitais e os nossos hormônios são diferentes, o que te faz pensar que nós não seríamos diferentes. Logo, a maneira que os homens se expressam, a maneira que eles falam, se comportam, pensam, reagem, são totalmente diferentes das mulheres. Muita mulher pensa, poxa, mas é sério que ele não se tocou disso? Mas como que ele pode não saber disso? É o básico. Como que ele não sabe disso? Porque são homens. Assim como tem coisas que os homens ficam, meu Deus, como assim? Vou dar um exemplo pra vocês. Teve um dia, esse final de semana, acredito eu, que eu falei assim, amor, o que você faria se a gente tivesse uma discussão bem feia e eu falasse pra você ir pra sua casa? Ele falou assim pra mim, ué, eu iria pra minha casa. Eu falei assim, não, você não pode ir pra sua casa. Ué, mas você pediu pra eu ir pra minha casa, então eu iria, você ia pensar no que você tava sentindo, eu ia pensar no que eu tava sentindo e depois a gente ia conversar e se entender. Era um tempo ali pra gente pensar. E eu peguei e falei assim, não, amor, quando uma mulher, ela fala pro cara ficar longe dela, ela quer que o cara fique perto dela. Não é assim, mulher? Por exemplo, quando você tá com raiva do seu namorado e você manda mensagem pra ele, beijo, boa noite, vou dormir. Você quer que ele fale, não, amor, fica aqui comigo, vamos conversar, vamos resolver, você quer que o homem insista. O homem não, o homem ele fala, tá bom, boa noite, amanhã a gente resolve. E você fica chateada com isso, porque você pensa de uma forma e os homens pensam de outra. Pro homem isso é totalmente lógico, como assim? Ela não pediu pra eu ir embora? Por que ela quer que eu fique? Ela pediu pra eu ir embora, eu tô indo, eu não entendo. Logo, os homens também pensam e agem de maneira diferente de nós, mulheres. Vou deixar a foto dele aqui. Ele é maravilhoso, lá explica totalmente as diferenças entre o sexo masculino e o sexo feminino. É um livro muito bom e que eu recomendo que todas as mulheres leiam, porque ele é maravilhoso. E agora o aviso que eu queria dar pra vocês. Vocês sempre me perguntam como que eu cuido do meu cabelo, como que eu faço pra manter ele saudável, brilhoso, hidratado, enfim, esse é meu cabelo, inclusive sempre pergunto o corte, o corte é Corte em Camadas ou Butterfly Haircut, também pode ser o nome dele. E daqui mais algumas semanas eu vou trazer um vídeo aqui completo pra vocês sobre todos os meus cuidados capilares, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu durmo. E também vou mostrar pra vocês todos os produtos que eu uso também na minha rotina. E de umas semanas pra cá eu comecei a testar uma nova marca chamada NM Cosméticos. E eu tô gostando muito do reparador de ponta deles. E eu queria deixar ele como sugestão pra vocês. É esse aqui. Ele é extremamente cheiroso, deixa meu cabelo muito macio, muito alinhado. Sem contar, gente, que ele também é protetor térmico. Também tem outros produtos dessa marca, só que eu tô testando com calma e eu gosto sempre de testar as coisas antes de falar aqui pra vocês. Então assim que eu tiver uma opinião extremamente formada sobre os outros produtos, eu venho aqui falar pra vocês a minha opinião sobre os produtos também. Mas eu tô testando esse daqui todos os dias na minha rotina e eu tô adorando. E aí eu entrei em contato com a marca pra saber se eles permitiriam ter um cupom de desconto pra eu divulgar pra vocês, porque eu realmente gostei muito desse produto. E eles conseguiram me dar muito. Então eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela aparecendo pra vocês e também vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. E não se esquece, daqui a umas semanas eu vou trazer um vídeo sobre como eu cuido do meu cabelo e apresentar também os produtos que eu uso que, inclusive, um deles é esse reparador de pontas maravilhoso. Um beijo, tchau!